Olá, galera do meu canal! Eu aqui de novo, trazendo um novo vídeo com vocês. Mas hoje é um tema, é um assunto que às vezes é meio triste, né? E agora é mais íntimo pra gente. O assunto é esse. O que não fazer quando a gente termina um relacionamento, tá? Isso é importante. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar teu like. Tá? De compartilhar com teus amigos, teus pais, tua família toda, tá? E não esquece, por favor, de te inscrever. Não custa nada, gente. O YouTube não te cobra por isso. Por favor, se inscreve. Se inscreve no meu canal pra você receber todos os meus vídeos que eu vou postar aqui. Porque vai vir muitos vídeos, hein? Não vou falar nada. Então, vamos começar com esse vídeo. 1. Não seja curioso ou curiosa. Tipo, não veja o Facebook da pessoa, não veja o Insta, o Twitter. Não veja nada da pessoa, sabe? Porque isso vai machucar você. Então, não veja nada o que ele posta, o que ela posta, o que faz ou não faz. Sabe? Por quê? Porque isso vai te machucar mais. Você tá dando um valor na pessoa. Porque essa pessoa vai ver que você tá vendo as coisas é porque você tá se importando. Então, não é muito bom fazer isso. E não comete o erro de mandar pra tua amiga ou teu amigo abrir com a conta dele. Entendeu? Com a conta dele ou dela, o Facebook ou o Insta da pessoa que você termina um relacionamento. Porque qualquer pessoa vai se dar conta que você tá, ó, aí, mexendo nas coisas e vendo o que essa pessoa tá fazendo. Então, não é bom fazer isso. Dois, não procure uma desculpa, tipo, tentar procurar a pessoa, sabe? Porque, às vezes, tem esse relacionamento que você termina e que você vira amigo. Isso é mentira, isso é que eu não sei. Então, não faz isso. Não procura, tipo, falando, oi, tudo bem? Então, como você está e não sei o que, sabe? Não procura nada, nada. Não conversa, nem esquece. Sabe? É melhor. Três, não coloque mensagem, poste, assim, no teu Insta, no teu Facebook, falando o amor, o desamor. Ai, isso, sabe? Porque a pessoa vai se dar conta que você tá sofrendo. E a gente nunca tem que demonstrar que tá sofrendo. Por mais que a gente tá sofrendo, entendeu? Jamais. Então, você é o que tem que fazer e não colocar nada. Não coloca nada. Não, não, nada, nada. Nem uma mensagem de amor, de não sei o que, que isso, que não vou amar nunca mais. Porque todo mundo fala isso. Até eu falei. Mas, não escreve. Quatro, não conta pra todo mundo que você terminou o teu relacionamento. Por quê? Por quê? Eu vou te explicar, porque isso é muito importante. Bom, se você contar pra todo mundo, o que você vai falar? Ai, que pena que terminou. Ai, que não sei o quê. Ou vai ter pessoas que vai falar, nossa, eu já sabia. Eu já sabia que vocês iam terminar, que não ia dar certo, porque essa pessoa era assim, nananã, nananã. E isso vai te deixar mais magoado, vai te derrar com raiva. E, às vezes, não é assim. Eu não tô falando que você não deve contar. Conta pra alguém dar sua confiança. Pra ter o amigo mais íntimo. Pra ele te dar um conselho que seja bom pra você. Mas, não que te deixe ruim. Porque, se você divulga pra todo mundo, todo mundo vai falar o que a pessoa quer falar, entendeu? Cinco, não vive a vida louca. O que eu quero te dizer com isso? Que viver com a vida louca. Tem pessoas que, quando terminam um relacionamento, Ah, eu tô solteiro, tô solteira. Eu vou fazer o que eu quero. Vou sair hoje pra balada. Vou beber. Eu não bebo. E, não sei o quê. Vou fazer isso. Isso não é bom. Eu não tô falando que, ah, que você não pode fazer. Pode sim. Mas, eu aconselho que não. Por quê? Porque você vai sair, claro. Vai se divertir com a pessoa. Com teus amigos, tuas amigas e tudo. Mas, vai paquerar. Vai por aqui. Nananá, nananá. Beijão por aqui, por acaso. O que que acontece? Que, quando você chegar na tua casa, Você vai ficar triste do mesmo jeito. Vai se sentir só. Ou sozinha. Vai te sentir mal. Ruim. Porque isso não vai te fazer bem. Entendeu? Então, vive teu luto. Nenhum luto, né? Porque, às vezes, a gente termina um relacionamento pra se livrar de pessoas que não foram bem-vinda na tua vida. Bem-vinda. Eu acho que é assim, né? Na tua vida. Tá? Então, não faça isso. Sai com teus amigos, pra o cinema, pra o teatro, pra conversar, tomar um café. Sabe? Tenta te reencontrar. Seis, toma teu tempo, tá? Pra entrar em outra relação. Por que eu falo isso pra você? Eu quero falar isso pra você, que é muito importante. Às vezes, as pessoas confundem. Tipo, ah, eu tô sofrendo, eu tô mal. É... Ai, não vou conseguir superar. A gente consegue sim. Consegue sim superar essas coisas da vida. Porque é a vida assim, entendeu? Então, se reencontra. Aproveita esse momento que você já terminou uma relação. Que não sei como foi tua relação. Se foi muito intensa, muito amor. E acabou, e você fica assim. Não sei. Mas, nesse momento que você termina, é importante. Eu vou te falar assim. Até vou ficar mais perto de você, porque eu acho que é muito importante isso. Pra te reencontrar. Entendeu? Pra você voltar a te amar de novo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tem um relacionamento. Vive pra pessoa, sabe? Já, às vezes, não é que a gente esquece de um, sabe? Da gente. Não. É que a gente se dá muito pra pessoa. Como a outra pessoa também se dá. Entendeu? Não é que a outra pessoa não vai sofrer. Mas, tem pessoas. Eu penso assim, gente. Não fica que todo mundo pense igual que eu. Mas, tem, em um relacionamento, tem pessoas que amam mais que a outra. Entendeu? Então, aí é onde você tem que se reencontrar. Se amar de novo. Pensar na sua vida. Colocar tudo direitinho. Todos os teus pensamentos direitinho. Então, é bom você deixar um tempo de procurar alguém. Sabe? Começar a se amar. Começar a se cuidar de novo. Se você se cuidar, baque bom. Começar a sair com teus amigos. Encontrar com teus amigos. Porque, não vamos mentir, gente. Quando a gente tá namorando. A gente tá com alguém. A gente, às vezes, esquece os amigos. É importante que você... Que você se reencontre de novo. Com tua vida. Com teu ser interior. Então, esse é o conselho que eu te dou. E vou te dar a última dica. Que era cinco dicas. Mas, eu tô te dando sete dicas. Uma. Se você terminou uma relação. Tá? E você terminou bem. A relação terminou bem. Viraram amigos. Ou terminou mal. Eu. Eu acho assim. Não exclui a pessoa. Eu acho uma coisa muito de criança. Sabe? Ah, eu vou deixar de seguir no Insta. Ah, eu vou deixar... Vou deletar dos meus amigos do Facebook. Vou deletar do Whats. Sabe? Acho que isso é uma coisa de criança. Entendeu? Acho que a gente tem que deixar aí. Deixa. Porque se você deletar, a pessoa vai pensar. Nossa, tá sofrendo. Tá chorando por mim. Então, não. Deixa aí. Que veja que você tá bem. Que você tá... É... Fazendo tua vida... Tua vida normal. Então. Deixa aí. Não faça isso. Não deleta de nada. A não ser que a pessoa já seja uma pessoa maluca. Uma pessoa que tá... Tipo, que vai ter. Vai ter pessoas. E vai ter assim que te procure. Ai, vamos ser amigo. Já aconteceu comigo. Ai, vamos ser amigo. Ai, tudo bem. Não, não, não. Aí você já pode. Sabe? Porque aí é só encher teu saco. Entendeu? Então... Não faça isso. Tá bom? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês compartilhem. Deixa teu like. Que é muito importante. Tá? E por favor, te suscreve. Se inscreve. Inscreve. Se inscreve. Isso. Se inscreve no meu canal. Que é muito importante. Tá? Pra você ficar aqui, ó. Vendo todos os meus vídeos. E compartilha, por favor. Então, esse vídeo veio de hoje. Tchau, tchau. Se cuida. Beijos.